A OAB Paraná disponibilizou um sistema para os advogados votarem presencialmente nas 49 subseções em todo o estado, onde existem 74 chapas inscritas para as sessões locais. Em 26 subseções, a eleição transcorrerá com chapa única. Em 21 outras, há duas chapas inscritas. Pato Branco está entre as subseções, que não tem disputa com chapa única inscrita. O advogado Yuri Forcelini optou por votar presencialmente e falou sobre a importância da eleição na ordem. A advocacia no Paraná seja bem representada por advogados, advogadas que entendam a necessidade de implantar um compromisso com a ética profissional, com os valores da advocacia, com as prerrogativas, principalmente com as prerrogativas dos advogados no exercício da sua profissão. Então, é um momento histórico, toda eleição é um momento histórico para o quadro da advocacia. Segundo a OAB Paraná, 90 mil advogados estão aptos a votar nas eleições desta sexta-feira no estado. Três chapas concorrem às eleições para a subseção da OAB Paraná. Aqui em Pato Branco, chapa única inscrita. A advogada Ana Lúcia Garcia Mendes integra a Comissão Eleitoral em Pato Branco, que supervisiona o processo de votação. As urnas abriram hoje às 9 horas, em ponto. Não teremos parada para o almoço, sempre terá alguém aqui na subseção no período do meio-dia. Estaremos aqui às 17 horas para o voto presencial. Estão todos os advogados convidados a vir votar de forma presencial ou, alternativamente, também podem fazer o voto de maneira virtual, através do link de acesso que tem na página da OAB Paraná. O advogado Cássio Teles, que já presidiu a OAB Paraná, é candidato ao cargo de conselheiro federal. Esteve em Pato Branco, seu domicílio eleitoral, para votar e falou sobre o processo eleitoral. A OAB se notabiliza sempre por uma instituição que trata dos assuntos ligados aos advogados, mas também tem um papel relevantíssimo nas questões sociais, defesa da democracia, da ordem jurídica, dos direitos humanos e assim por diante. Nós estamos felizes porque estamos vivenciando um ambiente democrático na nossa instituição. É a oportunidade que os nossos colegas têm de escolher os seus dirigentes nos próximos três anos. E nós acreditamos que aqui no estado do Paraná houve uma campanha com muito debate, apresentação de propostas, acolhida de sugestões. E nós teremos aí, certamente, três anos de muitos avanços na nossa instituição. Para Cássio, uma das preocupações para os próximos três anos mais importantes estará centrado na questão de prerrogativas dos advogados e no uso da inteligência artificial no judiciário brasileiro. Nós não somos contra a inteligência artificial, mas é preciso que a gente olhe isso também com cautela. Nós não queremos robôs decidindo os nossos processos. Nenhum cidadão quer isso. Os advogados desenvolvem teses, eles estudam os processos, eles têm estratégias para defender os seus clientes. Quando uma máquina julga, isso se perde. E aí nós entramos numa vala comum, na vala das decisões padronizadas. Então eu destacaria que para a advocacia e também para a sociedade, evidentemente, esses são desafios. Quem for dirigir a ordem nos próximos três anos, terá que enfrentar isso de uma forma condizente com aquilo que a população quer. Então eu acho que a gente vai fazer isso de uma forma condizente com aquilo que a gente vai fazer. E aí